Atimista para o Henrique e para o Gabigol, é agora, tocou, toca a música e agora para o Diego, tentou arrumar para o Everton Ribeiro, GOOOOOOOL! Passou, Bruno Henrique dominou, arrumou para Gabriel, GOOOOOOOL! René fez o passe buscando o Ilharan, o Uribe já está na cara do gol, bola para o Uribe, dominou, girou, bateu, GOOOOOOOL! Arrasca aí também, na cobrança, manda para a área de Gil de cabeça, Diego, que é gol do Mengão, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tem a chance agora com o Everton Ribeiro, no mano a mano, contra dois, ele parte para cima, no drible, chegou o Bruno para bater, rolou no meio, olha o gol do Flamengo, Everton Ribeiro, é gol! GOOOOOOOL! Arrasca aí, bateu, golaço, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Garão, Pará, para trás, olha o gol do Everton Ribeiro, GOOOOOOOL! Gol ligado, Vitinho chegou, bateu, é gol! GOOOOOOOL! Apareceu, chegou, cruzou, teve desvio, GOOOOOOOL! Ozele, olha o Pará, fez o cruzamento para o Bruno Henrique, GOOOOOOOL! Vai para a bola, Gabriel, com fé no pé, GOOOOOOOL! Bruno Henrique olhou o Everton Ribeiro, passou o Gabriel, GOOOOOOOL! Bruno Henrique pode bater para o gol, foi para o chão, pediu a falta, a sobra do Flamengo, aí o Bruno Henrique tocou, a bola vai entrando! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gabigol está pedindo, Gabigol está pedindo, Gabigol está pedindo, tocou para o Gabigol, bateu! GOOOOOOOL! 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 Amém.